Fala galera, beleza? Aqui em Falou Luiz e hoje estamos pra mais um vídeo, mais um vídeo aqui de novidades do game, beleza? Terceiro vídeo seguido só de novidades, então se você gosta desse tipo de vídeo, pra você ficar sabendo aí dos eventos, dos monstros que estão chegando no jogo e muito mais que vai estar chegando no jogo no futuro, já estoura o botão do like aí e compartilha esse vídeo com os amigos seus pra eles ficarem por dentro das novidades do jogo, beleza? E deixa seu comentário que sempre ajuda a gente aí na divulgação do canal, beleza? Bom pessoal, é o seguinte, hoje é mais uma vez, mais um dia de grandes novidades que vão estar entrando no jogo saiu lá no Taringa mais novidades, caraca, todo dia tá saindo novidades lá no Taringa e é lá que eu pego essas fotos e tudo que eu tô passando e praticamente tudo de lá que posta lá acontece é bem difícil postar em uma coisa lá que não acontece, por isso quando eu trago essas informações eu sempre falo que algumas, algumas informações não são verdadeiras, mas algumas, a maioria são, beleza? Portanto, vamos lá então começar as novidades do dia de hoje, então vamos lá começar então Bom, é, como vocês viram aí na capa do vídeo e também no título, chegou, vai chegar um novo guarda-costas e eu vou estar falando desse guarda-costas no final do vídeo, vamos deixar a melhor notícia pro final não a melhor, mas a que eu gostei mais, eu vou mostrar lá a foto do monstro, é umas animações dele, ele andando crianças, juvenil, adulto, o ovo, então esperem até o final do vídeo e vamos lá então Curtam o vídeo aí, vamos começar então Então, primeira notícia aqui que eu vi hoje, lembrando que esse, eu fui lá no Taringa e vi esse post hoje Então atualizou hoje, são notícias de hoje, tá bom? Caraca, duas guerras de 215 moedas, cê é louco Ok, é, que é essa notícia aí, tá aparecendo um print pra vocês? Obrigado por jogar Monster Legends É, toca aqui para reivindicar o seu prêmio, que é um Gold Ra Que é um épico, que você usa ele junto com o Dark Nubes pra fazer o lendário procreável Ultra Bot Pra quem não sabe quem é um Gold Ra, é o épico de natureza mais metal, é isso? Deixa eu ver aqui, cadê Gold Ra? Gold Ra, não, não é de natureza Caraca, eu jurava que ele era de natureza Eu sei que ele é de metal, ah, metal e fogo Desculpa, confundi É, metal e fogo Deixa eu ver, deixa eu achar ele aqui Aqui, Gold Ra Esse épico aqui que eu já tenho aí com ele Junto com o Dark Nubes você consegue fazer o Ultra Bot Que é um dos lendários procreáveis aí do jogo Depois eu vou fazer um vídeo mostrando todas as procreações de lendários Mas pra isso eu tenho que ter um vídeo só pra falar sobre isso Porque é um assunto bem gigante, tá bom? Então, vai lançar uma atualização no jogo E aí, quando você atualizar o jogo Vai aparecer na sua tela Pra você reivindicar os seus prêmios Que é o Gold Ra e mais 25 joias Totalmente de graça, só atualizando o jogo Quando lançarem a atualização Isso ainda não aconteceu Então vamos aguardar aí A qualquer atualização que eles lançarem Provavelmente já vai vir esse prêmio Depois que atualizar o jogo, tranquilo? Então, aguardem aí suas 25 joias E o seu Gold Ra se você não tiver E vamos lá então pra próxima notícia Sem enrolação Que é o baú com monstros com as melhores imunidades do game Aquelas imunidades é... Imune a mega atordoamento Imune a montanha Imune não É a imunidade montanha Que deixa você imune a qualquer tipo de paralisação, né? É... Atordoamento Mega atordoamento Mega congelamento Atordoamento Mega congelamento Que eu repeti Congelamento E tal Então é uma imunidade muito boa Esses monstros com essas melhores imunidades Abominação também Que é uma imunidade muito apelona Dá imunidade a possessão Sangramento E pesadelos ao mesmo tempo E tem outra coisa que eu esqueci o que que é Esses monstros com essas imunidades Que são tops Vão estar vindo em um baú Aí você vai abrir esse baú E vai poder vir um desses monstros Não sabemos o preço do baú Se vai poder vir monstro 4 estrelas Ou se é mais de um monstro Não sabemos Só temos essa foto aí Que tá aparecendo pra vocês Deste baú Com alguns monstros atrás Como Montezuma O Krugbo O Krayotan E o Jassastu aí também E outras coisas Beleza? Então Só temos essa foto por enquanto E falando que vai vir um baú aí Com os monstros Que tem as melhores imunidades do jogo Ok? Vamos aguardar Novas notícias Bom Já vamos pra próxima aqui Que é essa foto aí Que eu não entendi Se alguém entendeu Por favor Comente aí Que eu vou tá fixando o comentário Pra todo mundo ver o seu comentário primeiro Se você souber o que significa essa foto Tem aí um Phamperion Que eu acho que esse monstro azul É um Phamperion E esse outro Eu não lembro o nome Rihain Rihain Pera aí Deixa eu ver se eu acho ele aqui É o Phamperion 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 É Phamperion Que é esse monstro azul Mas outro monstro de escuridão Um hidário de escuridão Que é o Rihain É É Rihai Eu acho o nome dele Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se eu acho ele aqui É Rihain Desculpa Rihain É o Phamperion Mais o Rihain O Phamperion É um lendário de água Então O Rihain Que é um lendário de escuridão Mais O Phamperion Que é esse aqui Que é um lendário de água Aí aparece os dois E entre os dois Um pontinho de exclamação Eu achei que eles Iriam ser procriáveis Durante um evento De procriação Só que eu não tenho certeza disso Só tem essa foto Não tem nada de texto Explicando o que essa foto é Só tem essa foto Com o Phamperion Uma exclamação E o É Rihain Rihain Meu Deus Eu esqueci o nome do monstro Nossa Eu sou muito esquecido E o Rimas Rimas Do outro lado Da exclamação Então se alguém souber O que significa Essa foto Tem certeza Que significa isso Comenta aí Mas comenta Se você tiver certeza Se você não saber Não comente Por favor Não quero informações falsas Aqui no canal Beleza Mas então Essa foto aí Que me deixou um pouco Na dúvida Pode ser um evento De procriação Pode ser que Venha uma Sei lá Eu não faço a mínima ideia Do que seja isso Tá bom E outra atualização Que vai estar chegando É um novo modo Temos aí As masmorras O mapa O multijogador E agora Parece que vai ter O modo Battleground O que é isso Quem joga Algum jogo Battleground Já sabe o que é É aquele PUBG É Eu tenho Free Fire Tem Fortnite Computador O PUBG de computador Né O Battleground Lá mesmo Entre outros Knives Etc Esses jogos São Battlegrounds Basicamente É Battlegrounds Para as pessoas Assim que jogam São aqueles jogos De tiro e tal Que você atira Nos carinha Tem que ser Última a sobreviver Cai numa ilha Lá e tem que matar Todo mundo tem que ser Última a sobreviver E você ganha Pega as armas no chão E tal E essas coisas E são Battlegrounds Um jogo Battlegrounds E aí parece que vai entrar Uma coisa parecida Com esse Não parecida Os monstros Não vão pegar as armas No chão E atirar nos outros Vai ser um modo Onde você vai colocar Monstros Em slots Vai ter lá Os slots Por exemplo Tem 5 slots Você pode colocar 5 monstros Nesses slots E aí Vai ser Para defender Sua base Alguém vai te atacar E você vai ter que defender E você vai poder atacar Outra pessoa Para pegar pontos dela É algo assim É mais ou menos Como um pvp mesmo Eu não sei Qual vai ser a diferença Pode ser que Tipo design No pvp É isso Aqui A foto é isso Pode ser que o design Seja diferente Pode ser no campo De batalha E tal Numa guerra Tudo destruído Eu não sei Basicamente Como vai ser Mas saiu essa foto Aí com o jogo Underground Na capa E um texto Que está aparecendo Para vocês Explicando mais ou menos Como Urra 15 células Do fighter Explicando mais ou menos Como vai ser Beleza Então Novo modo Pode estar chegando No jogo Vamos para a próxima notícia Que a foto É essa foto Aí Para quem não sabe Isso vai ser Uma nova classe De monstros Temos os vips Os nêmesis Os lendários normais E agora Teremos Os Yarmaster É Yarmaster Que são esses monstros Na verdade Só vi esse monstro Yarmaster Até hoje Que se chama Gortak Ele é o de terra E É o que esses Yarmaster Têm de diferentes Os ataques dele São muito bons E a imunidade dele Em vez de dar imunidade Só para ele Dá imunidade Para toda a equipe dele Ou seja Se você colocar esse monstro Na sua equipe Toda a sua equipe Vai ficar imune A imunidade que ele tem No caso A imunidade dele É o atordoamento E todos os efeitos Têm menos 35% De precisão Contra ele Então Quando chegou Os nêmesis Mudou muito Agora vai chegar Os Yarmaster Vai mudar muito mais Agora vai ficar Um jogo Muito difícil Mas é isso aí Só queria mostrar A foto aí Do primeiro Yarmaster Que é o Guarda-Costas Do Alces Recentemente Temos na loja O Guarda-Costas Da Tets Certo Ok Já lançaram Guarda-Costas Do Uria O Guarda-Costas É De todos Eu acho Deixa eu ver Enguivar Já lançou Guarda-Costas Do Enguivar Já lançou Não Vamos fazer Guarda-Costas Do Darmt Já lançou Guarda-Costas Do Tá Guarda-Costas Do Alces É esse É Acho Já lançou De todos Será que Só falta O Guarda-Costas Do Alces Eu acho Que é Guarda-Costas Eu acho Que só falta O Guarda-Costas Do Alces Pra mandar Todos Pra lançarem Todos os Guarda-Costas Recentemente Lançou O Guarda-Costas Da Tets Que é essa Tartaruga E agora Já saiu Fotos E animações E até Os nomes Dos ataques Do Guarda-Costas Do Alces Tá aparecendo A foto dele Pra você Lhovo Jovem Criança E Adulto E também Eu vou Tá colocando Umas animações Dele Ele andando Ele fazendo Um ataque especial Então vejam E agora Umas animações Dele E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. E tranquilo, viram já? Então, beleza. Bom, eu achei esse monstro muito legal e por isso eu gostei tanto dessa notícia. Guarda-costas do Alciss, saiu o nome de ataques dele. Eu vou ler algumas ataques dele. É, Floresta Unida, Guarda-costas das Flores, Proteção de Flor, Raiva do Cerrado, Raiva da Floresta e entre outros ataques que saiu aqui o nome também, beleza? Só que o meu tradutor não conseguiu traduzir. Mas, é isso, velho. Guarda-costas do Alciss chegando aí no jogo. Já vai vir na próxima atualização da loja de equipes que é daqui 12 dias e 15 horas no momento que eu estou gravando. Então, provavelmente ele vai vir por 2.500 moedas. E é o que eu falo, nunca compre um monstro por 2.500 moedas só porque ele chegou. A Tetris aqui é 2.500 moedas, mas é porque ela é muito boa. Já o Guarda-costas da Tetris nem é tão bom, né? Não é tão bom. E é 2.500 moedas porque ele acabou de chegar e tal, monstro novo aí, todo mundo quer. Então, eles colocam mais caro para as pessoas gastarem mais. Então, espere outra atualização, porque em outra atualização da loja, com certeza o Guarda-costas da Tetris vai voltar e mais barato. Talvez por 1.000 moedas ou 900 moedas como o Guarda-costas do Uria ficou. Eu lembro que quando o Guarda-costas do Uria chegou, ele estava por 2.500 moedas. E olha o preço deles agora, dele agora, 900. Então, faz uma diferença danada. Então, não compre o monstro quando ele chega na atualização. Espere vir outra atualização. Quando o monstro voltar, ele vai vir mais barato, com certeza. A não ser que ele seja tão bom quanto a Tetris. Coisa que eu acho bem difícil, beleza? Ok, pessoal. Então, esse vídeo aqui é só isso. Essas notícias aí. Então, vamos fazer uma revisão aqui de tudo que eu falei neste vídeo, rapidinho, beleza? Vai chegar a atualização, onde você vai atualizar e ganhar o Gold High 25 joias de graça. Clicando no botão lá que vai aparecer na sua tela, assim que você entrar no jogo. Vai vir os baús com os monstros com as melhores imunidades. Por exemplo, Montezuma, Krugbo e Kryon tem Jassastu. Sem preço, sem saber se vai vir mais de um monstro ao mesmo tempo no mesmo baú. Ou se vai poder vir só um monstro, 4 estrelas até, não sabemos. Também tem essa foto aí que eu falei que eu não sei nada, não entendi nada. Só tem essa foto aí mesmo. Quem souber alguma coisa sobre essa foto e ter certeza que é isso, comente aí que eu vou estar fixando no comentário. Que tem aí o Fanperion, o pontinho de exclamação e o Rimaz. Modo Battleground, que é esse modo aí que só tem essa foto aí do jogo Battleground, né? Que já existe. Essa foto é de um jogo que já existe. E também esse textinho aí explicando mais ou menos como vai ser esse modo Battleground. Foto do primeiro Yarmaster do jogo, que é o Gortak. Yarmaster é uma nova classe de monstros. Temos lendários normais, Vips, Nemesis e agora Yarmaster. E ele é de terra e ele tem a imunidade aí de todos os efeitos, tem menos 35% de precisão contra ele. Só contra ele. E também tem uma imunidade que dá a imunidade de atordoamento a todos os aliados dele, beleza? E também chegou aí foto do guarda-costas do Alces, que é esse carinha aí muito legal. E algumas animações bem legais dele. E também nomes de ataques como Floresta Unida, Greve de Chifre, Guarda-Costa da Flores. Proteção de Flor, Raiva de Cerrado, Raiva de Floresta, entre outros que o meu tradutor não conseguiu traduzir pra eu estar lendo aqui, tá bom? E esse foi mais um vídeo de notícia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço de novo pra deixar o like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Compartilhar esse vídeo com alguns amigos. Ativar o sininho pra quando eu postar vídeo novo você ser notificado. Tem vídeo novo todo dia aqui no canal. Amanhã provavelmente vai ser mais um vídeo de notícia. E aí depois de amanhã eu já volto com as gameplays. Porque, cara, eu tô trazendo esse tanto de vídeo de notícia porque todo dia tá chegando uma notícia nova. No Taringa, é impressionante. Queria deixar os créditos do Marcos Beran, que é o cara lá que publica essas fotos no Taringa. Obrigado aí por nos informar, deixar informados aí sobre o jogo. Apesar de nos deixar um pouquinho confusos e tal. Mas é isso mesmo, velho. Quando a gente não sabe das coisas assim, só ver a foto assim, um textinho, a gente fica meio confuso. Só chegando no jogo pra gente saber certamente como é, beleza? E no mais é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E até amanhã então, pessoal. Boa noite pra todos. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto